Olá, bem-vindo e bom proveito aí em relação ao tutorial. Neste terceiro tutorial sobre o Maya, eu falarei a respeito aqui dos fundamentos básicos de navegação da nossa Vioport, que é essa área principal. Veremos também como manipular e inserir objetos poligonais aqui na nossa área de trabalho. Um dos fatores fundamentais é sabermos como manipular a movimentação dessa área de trabalho, onde existe essa grid, que é uma grid imaginária, onde faremos os nossos projetos. E para isso, o princípio básico é sabermos que podemos nos utilizar da tecla Alt para fazer qualquer manipulação dessa área. A tecla Alt, em conjunto com qualquer um dos três botões do mouse, vai nos permitir fazer qualquer funcionalidade de manipulação da área. Exemplo, Alt mais o botão esquerdo do mouse, pressionado, repare que meu cursor muda e passa a ter essa formatação circular que vocês estão vendo aí no centro. Quando eu arrasto o mouse, o que eu faço, na verdade, com essa funcionalidade, é fazer o orbital da minha grid, ou seja, a minha área de trabalho. Alt mais o botão do meio pressionado, repare que meu cursor tomou uma outra formatação. E aqui, quando eu arrasto o mouse, isso vai me permitir que eu desloque a minha área de trabalho para qualquer ponto aqui da janela Vioport. A outra opção que eu tenho é segurar o Alt e o botão direito do mouse. Meu cursor tomou uma outra forma. E aqui, quando eu arrasto o mouse, eu tenho como aproximar a minha grid ocena, ou afastá-lo conforme a minha necessidade. Outra forma que eu tenho também de fazer esse mesmo efeito, de zoom, é me utilizar do botão do meio do mouse apenas. Posso empurrá-lo para cima, eu aproximo. Posso empurrá-lo para baixo, eu afasto. Vamos ver agora quais são os principais conceitos para a inserção de objetos aqui na nossa área. A inserção de objetos pode ser feita com os objetos disponíveis aqui nas shelves, que são essas guias que ficam na parte superior. Para esse introdutório sobre o Maya, utilizarei alguns elementos poligonais para o nosso conhecimento da interface. E esses ícones que aqui estão, representam esses elementos que nós podemos adicionar. Eles são, na verdade, atalhos dessas opções que ficam aqui no menu, no caso do Create. Repare que eu tenho noobs primitivo, polígonos primitivos, primitivos subdivididos, primitivos em forma de volume, lâmpadas, câmeras. Tenho textos, tenho arcos, tenho uma diversidade de funcionalidades que eu posso adicionar aqui na minha área. Então, clicando aqui na guia shelf e com o atalho rápido, eu posso selecionar qualquer um desses ícones para fazer o elemento que eu quero aqui na minha área. Nesse caso aqui, vamos utilizar o primeiro ícone que representa uma esfera. Quando eu clico nele, surge um texto aqui dizendo Drag on the grid. Desculpe, é meu inglês, não sou bom de inglês. Me esforço, ok? Então, aqui onde surge o texto, eu posso posicionar o meu cursor em qualquer ponto aqui da área, segurar o botão esquerdo do mouse e arrastar, e aí eu faço a formatação do meu objeto. Por padrão, o Maya coloca o objeto com um formato aramado, ou seja, um formato de raio-x. Eu posso utilizar a tecla 5, que vai me permitir fazer com que esse objeto fique em um formato sólido, ou posso utilizar a tecla número 4, que vai me permitir visualizar no formato aramado. Posso também vir aqui, nessa parte superior, nesse ícone, clicar e mudar os formatos de visualizações desejados aqui do objeto. Vamos então ver que quando eu adiciono o objeto e seleciono, eu posso clicar em qualquer uma das setas manipuladoras que representam deslocamento, rotação ou escala do objeto. Vamos clicar aqui, posso, com deslocamento, segurar nas setinhas coloridas e deslocar o meu objeto aqui na área espacial, segurando com o botão esquerdo do mouse cada setinha dessa, ok? Então, faço o deslocamento necessário. Da mesma forma, quando eu clico, eu tenho os círculos coloridos e posso selecionar qualquer um dos círculos coloridos e fazer o efeito desejado. Da mesma forma, posso clicar aqui no escala, segurar qualquer um dos cubinhos e fazer o escalonamento desejável aqui do objeto. Para adicionarmos mais objetos na nossa área, a gente pode vir aqui e clicar em outro ícone. Eu vou aqui adicionar o elemento poligonal ou retangular. Então, eu clico aqui, surge o texto Drag the Base on the Grid, Demplop for H. Ou seja, vamos fazer a inserção de um objeto poligonal. Primeiro, eu tenho que arrastar o mouse aqui que ele manda, largo o botão esquerdo do mouse, surge um cursor diferente, mandando que eu aponte para cima, mas eu posso apontar para cima ou para baixo. Então, se eu segurar o botão esquerdo e fizer para baixo, eu faço um cubo no sentido inferior à minha grid imaginária. Se eu puxá-lo para cima, eu faço um objeto retangular no sentido superior à nossa grid imaginária. Então, criei já um segundo elemento aqui na minha área. Para fazer o cilindro, eu clico aqui no objeto cilindro, ele manda que eu puxe com o botão esquerdo pressionado. Repare que ele fez aqui uma base. Quando eu larguei o botão esquerdo, surge novamente aquela setinha que me indica, mandando eu puxar o objeto para cima. Posso puxar para cima ou para baixo, tá ok? Vou largar aqui e aí já fiz o meu terceiro objeto aqui na área. Vamos agora então fazer um objeto cônico. Então, eu clico aqui nesse cone, ele manda que eu faça um arraste aqui na área e puxe para cima. Então, eu vou arrastar até esse ponto. Posso puxar para cima ou para baixo, ok? Se eu puxar para baixo, eu vou ter o cone apontado para baixo. Se eu puxar para cima, eu vou ter o cone apontado para cima. E aqui já fiz um outro elemento cônico. Tenho um elemento aqui, que eu posso clicar, que vai me permitir fazer uma grid ou uma superfície. Quando eu largo aqui, eu não vou precisar puxar para cima, porque na verdade ele é um plano. Tenho aqui um objeto TORUS. Vou clicar aqui nesse ponto. Largá-lo e criei esse elemento TORUS aqui, tá vendo? Tenho um objeto em forma de uma pirâmide. Vou fazê-lo aqui e tenho um objeto cilíndrico vazado. Então, eu clico aqui, puxo para cima e aí vou fazendo uma diversidade de inserção de objetos poligonais. Podem ser objetos de superfície, podem ser curvas, podem ser objetos subdivididos, etc, etc, ok? Bem, vamos ver então, já que já aprendemos os modos de inserção desses objetos poligonais. Vamos clicar nessa setinha e para selecionar qualquer um objeto, basta que eu clique com o botão esquerdo do mouse sobre qualquer um deles e o objeto selecionado passa a ter uma cor de contorno verde. A exceção será quando eu tenho um ou mais objetos selecionados. Repare, quando eu seleciono a esfera e seleciono o cone com o SHIFT pressionado, eu tenho os dois elementos selecionados. Porém, o elemento último que foi selecionado passa a ser o elemento ativo e ele fica com a cor de contorno verde claro e o primeiro fica com a cor de contorno branco. Qualquer clique que eu der nos manipuladores, os manipuladores surgirão no objeto último selecionado, que é o objeto ativo. Se eu clicar aqui, repare que as setinhas de manipulação vieram para esse objeto. Posso fazer as movimentações, tendo como base o ponto desse objeto aqui que eu ativo. Se eu quiser fazer a rotação, idem. Se eu quiser fazer o escalonamento, idem também. Para eu selecionar mais objetos, basta que eu mantenha o SHIFT pressionado e vá selecionando com o botão esquerdo. E repare que o último objeto sempre ficará com a cor de contorno verde. É dessa forma que a gente seleciona os objetos. Para apagar os objetos, basta selecioná-lo com o botão direito, clicar o DEL, que é a tecla DELETE, e vamos apagando os objetos não desejáveis. Para selecionarmos o objeto com a ferramenta de laço, basta que a gente segure com o botão esquerdo, arraste sobre o objeto que nós queremos selecionar, soltemos, e somente ele será selecionado. Exemplo. Cliquei sobre esse, somente esse foi. Cliquei sobre esse, somente esse objeto foi selecionado. Para voltarmos às funcionalidades anteriores, podemos usar o atalho CTRL-Z, que nos permite voltar às últimas ações que fizemos na nossa área, que foi a ação de ter apagado todos os objetos. Cada objeto desse, quando nós selecionamos, nós podemos segurar o botão direito do mouse, onde nós abrimos o que chamamos de Hotbox. É através do Hotbox, com o botão direito do mouse pressionado, que nós temos a opção de escolher qual o tipo de trabalho que pretendemos com os objetos. Podemos trabalhar edges, que são as arestas do objeto, vertexes, que são as vértices do objeto, vertex e face, que são as vértices e as faces do objeto, face, o V, multi, e essa gama de opções que nós temos aqui na nossa caixa, sempre com o botão direito do mouse pressionado. Ao largarmos, o Hotbox desaparece. Uma das formas que nós temos de fazer o menu suspenso com todas as propriedades, é simplesmente mantermos a tecla de espaço pressionada, e nós vamos ter aqui uma diversidade de propriedades, que podem ser selecionadas com o botão direito ou o botão esquerdo do mouse. Temos aqui o Hotbox, está vendo? Que é aquela funcionalidade que nós temos. E aqui nós temos a opção de escondermos a Hotbox, repare que ela não aparece, e temos a opção Show All, que é fazermos com que ela apareça. E repare onde o nosso cursor estiver posicionado, no momento que nós acionamos a barra de espaço, a Hotbox, todas as Hotbox serão apresentadas aqui na nossa área de trabalho. Isso pessoal, vamos ao próximo tutorial, onde veremos mais instruções de introdução ao Maia aqui na nossa página do YouTube. Até a próxima.